Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casa da Lili. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa delícia. Feijãozinho, que dele! Um feijão simples, rápido e fácil. Quer aprender comigo? Bora lá, minha gente! Bom pessoal, aqui está o feijão. Eu vou fazer só metade do feijão, tá? E é bom que você sempre lê aqui as instruções, porque aqui fala o tempo. Aqui, ó, de 30 a 35 minutos ele vai ficar pronto. Eu não deixei de molho hoje, então vai demorar mais um pouquinho. Olha só, pessoal, hoje eu vou fazer só um feijãozinho simples mesmo. Pra você que é iniciante, não sabe como fazer um feijão, nunca fez um feijão. É muito simples, não tem segredo, galera. Selecione ele aqui, escolhe. Não é bom pegar da embalagem e jogar na panela, porque sempre tem sujeito. Aí, pessoal, eu não vou fazer um quilo de feijão, né, gente? Vou fazer só meio quilo, até porque não fica muito tempo na geladeira, né? É bom que o feijãozinho sempre tá fresquinho. Esse feijão que eu faço aqui de meio quilo dá três dias, mais ou menos, aqui em casa. São quatro pessoas. Dá mais ou menos isso, só um moço e jantar. Ó, meio quilo. Foi meio saquinho. Agora vamos lavar. Vamos colocar ele aqui na panela de pressão, né? Tem meio quilo de feijão. E agora vamos acrescentar água. Aqui tem um litro de água. O ideal, ó, é que fique, ó, dois dedos acima do feijão, mais ou menos. Uma dica aqui, galera, bem importante. Se você quer fazer o feijão e tá sem tempo e ele tá assim, ó, igual tá aqui agora, ele tá duro, você pega a água, põe a panela com água pra ferver e deixa o seu feijão de molho aproximadamente um... De meia hora a uma hora. Aí ele vai ficar bem molinho. É como se ele ficasse de molho de um dia pro outro. Vamos ligar o fogo, colocar na pressão. Vamos aguardar 35 minutos. Uma dica aqui importante, pessoal. Quando a panela começar a chiar e pegar pressão, não precisa deixar o fogo alto. Você pode abaixar o fogo, que ele vai cozinhar normalmente e evita até de queimar, né? Do feijão grudar na panela. Olha aí, pessoal. Chegou a pressão. Lembra da dica? Abaixar o fogo e deixar ele cozinhar, tá, gente? Pessoal, se passaram 35 minutos, eu vou desligar, esperar a pressão sair. Já já voltamos. Pessoal, já se passaram 35 minutos, ó, a pressão já saiu. Vamos ver como que ficou. Olha! Perfeito, gente. Ele tá seco e vou acrescentar mais água, porque eu gosto dele mais com caldinho. E vou mostrar pra vocês o temperinho que eu vou fazer pra ele. Pessoal, aqui tá o temperinho que eu vou usar. 5 dentes de alho. Eu gosto de bastante alho no feijão. 5 dentes de alho. Pimenta do reino. Óleo. Sal. E coentro e cebolinha. Porque baiano, baiana, né, sabe, adoram coentro. Comida sem coentro, pra baiana, não tem muita graça. Então, a gente gosta muito desse temperinho aqui. Vamos lá, minha gente, ali no fogão, cortar esses temperinhos. Olha o agosto, sua vontade. Deixar no fogo médio pra baixo, pro alho não queimar. Enquanto aqui vai dourando, vou colocar aqui, ó, cortar o coentro aqui, ó. Olha aí, pessoal, o que eu falei pra vocês, ó. A borda dourada, né? Você faz assim, ó. Ele vai se misturando, ó. Quem tava lá na borda, vai indo pro centro. E agora eu vou acrescentar minha pimenta do reino. Uma pitadinha, gente. Olha só, já ficou douradinho, tá vendo? Agora eu vou jogar esse alho aqui na panela. Você deixa a panzinha aqui, ó, faz uns 5 minutinhos. Aí ele engrossa. Ele vai engrossar esse caldo aqui, ó. Ou se você quiser ele bem mais grosso, você pega umas duas colheres dessa e amassa, aí joga aqui dentro. Aí ele fica bem mais grosso. Agora eu vou colocar o sal, gente. O sal é agosto. Você vai colocando e vai experimentando pra ver se tá o seu gosto. E aqui está pronto o feijão. Eu só vou deixar ele dar mais uma incorporada aqui, mais uns 5 minutinhos. Oi, meus amores. Voltei. Olha só como o caldo deu aquela engrossada, ó. Esse ponto aqui pra mim está perfeito. Olha, pessoal, terminei o feijãozinho. Olha que delícia. Vou colocar aqui no prato pra vocês verem como ficou. Pra ter uma noção, fazer na casa de vocês. Olha como ficou bonito. Bem cozidinho, tá vendo? E aí, pessoal, gostaram da dica de hoje? Aprenderam a fazer esse feijãozinho simples, rápido e fácil? Comentem, se inscrevam no canal, ajudem a ele crescer compartilhando. Um beijo, abraço e até a próxima!